Música É o campeonato carioca 2020 pra vocês, o jogo, o jogo Flamengo e Portuguesa no Maracanã com o portão fechado sem torcida Não teve torcida, mas teve emoção, por que emoção? Porque a portuguesa saiu na frente com o gol do Malcom Douglas e o Flamengo só foi conseguir reagir, ganhar da portuguesa do Rio de Janeiro Com o gol já no finalzinho de um gol contra, aos 42 minutos do segundo tempo, um gol contra do zagueiro Marcão E só virou o jogo nos acréscimos, aos 46 minutos do segundo tempo Olha que jogo duro aí, Flamengo e Portuguesa, né? É, tô achando que tudo que é jogo é mole, vai ganhar fácil, com os pés nas costas, só fazendo saldo de gol Aí, o jogo é jogado, né? Tudo bem, deu uma poupada em alguns titulares, mas a frente, o ataque, tava lá, ó, né? Tentando fazer os gols aí Mas o que importa é que não teve público, mas teve emoção e virada no final Isso é que importa, três pontos na sacola e com esse resultado o Mengão é líder no campeonato geral também É líder no seu grupo, o grupo A, e é líder no campeonato geral Mas vai depender do fechamento da rodada Porque o Fluminense, caso vença o Vasco amanhã, no jogo também no Maracanã com os portões fechados Se ele ganhar, ele passa a ser o time com o maior número de pontos em todo o campeonato Bom, como eu falei, não teve torcida, mas teve emoção, né? O coronavírus tá aí atacando tudo aí, né? Bem, no finzinho é que o Flamengo conseguiu se livrar da primeira derrota na era JJ aí no Maracanã E manter essa invencibilidade aí dele, né? Ou seja, fez um gol aos 42 minutos, um gol contra, que ganhou, que era o do céu Porque a coisa tava feia, jogando mal, não tava jogando legal E talvez até por influência de não ter torcida também Quem sabe, né? Perde aquele glamour, perde aquela vontade, né? Futebol sem torcida fica um negócio esquisito Parece jogo treino, né? Parece treinão quando eles fazem aí antes dos jogos, né? Mas o que importa é que conseguiu a virada, o gol de Arrascaeta E com isso, né, continua na frente o Mengão, disparado Bem, como eu falei, o coronavírus fez com que a Federação de Futebol do Rio de Janeiro Nessa rodada, todos os jogos vão acontecer com portões fechados Ou seja, sem torcida E é lógico, o Flamengo, que sempre lota o Maracanã Sentiu falta do calor da sua torcida, da nação rubro-negra vibrando Cantando o hino, empurrando pra frente o time Isso pode ter sentido também um pouco, né? Aí o que aconteceu? O Flamengo joga no ritmo sonolento E esteve por pouco, por minutinhos, poucos minutos De perder a invencibilidade no Maracanã Enquanto uma portuguesa, né? Não foi nem um clássico, foi uma portuguesa, né? Mas Flamengo é Flamengo Enquanto o jogo não acaba, tudo pode acontecer, né? Bem, como eu falei, o Michael Douglas colocou a portuguesa na frente Mas o Flamengo conseguiu empatar os 42 segundos tempos Com o gol contra do Zagueiro Marcão E com a Rascaeta conseguiu a virada tão esperada aí, né? Da sua torcida, que não estava no campo Mas estava ligadinho pela internet vendo o jogo aí, ok? Bem, então com isso o Flamengo está isolado da liderança do Grupo A Da Taça Rio, 9 pontos Está perto de confirmar até matematicamente sua vaga na semifinal do retorno, né? E além disso, está com 22 pontos no somatório total Então está na liderança até terminar a rodada Que vai ser concluída neste domingo, né? Bom, Flamengo volta a campo agora na quinta-feira Compre Independiente Del Valle pela Libertadores Mas o que aconteceu? A Comembol suspendeu Então esse jogo já está certo Não vai ser realizado Essa semana já não vai ter mais jogo da Libertadores Está suspenso E a Federação do Rio de Janeiro Já saiu uma nota Que eles vão se reunir nesta segunda-feira Para analisar as próximas rodadas do Cariocão Para saber o que eles vão decidir Saber, vai o quê? Portãos fechados? Com torcida? Vai adiar? O que vai fazer? Então, a princípio A rodada existe e está mantida do Cariocão 2020 Mas segunda-feira tudo pode mudar A partir dessa reunião, né? Ou seja, então pode ser que o coronavírus continue dando bríblia em todo mundo E paralisando o jogo de futebol Está confirmado Libertadores não vai ter Então o Flamengo não vai para o Equador jogar com o Independiente Sucreo Valle Ok? E vamos ver, né? Caso o estadual seja mantido Caso o jogo seja mantido O Flamengo só joga na próxima segunda-feira Dia 23 contra o Bangu no Maracanã Não é isso? É, no Maracanã Agora, peraí Dia 23, deixa eu olhar aqui É a segunda-feira É uma segunda-feira Esse jogo oficialmente estava marcado para uma segunda-feira Mas depois Um dia antes da convocação da seleção Mudou-se esse jogo para um domingo, né? Mudou para um domingo? Não, mano E não teve nada a ver com a convocação Aí coincidiu que teve três convocadas do Flamengo Ah, coincidiu, ok? Que foi o Gabigol O Bruno Henrique E quem foi? O outro do Flamengo que foi convocado Ah, sei lá Foi outro do Flamengo Ele teve três convocados aí, né? E com isso Disseram que não O adiamento não foi por conta disso E outras situações E agora o jogo aparece de novo na segunda-feira É, também porque não vai ter mais a eliminatória, né? Coisas que acontecem na federação E querem enganar o povo, né? Querem enganar o povo, né? Estava marcado para uma segunda Aí um dia antes da convocação Desmarca e confirma para o domingo Pronto Aí como não vai ter mais a eliminatória Não, agora volta para a segunda-feira Ou seja Federação Carioca sendo Federação Carioca Brasil sendo Brasil Ou seja, bagunça instalada no futebol brasileiro, né? O que importa é que o Flamengo ganhou Aí três pontinhos na sacola E portuguesa estava com o sabor da vitória Até os últimos minutos também Mas estava portuguesa, né? Portuguesa Aí é A torcida pensava que ia ser uns 5x0 no primeiro tempo, né? Mas suou, penou Teve que ter um gol contra e um gol no Zacristo Para ganhar três pontos aí, ok? A notícia aparece aqui Eu mando de volta para vocês aí Valeu, galera! E aí Tchau E aí E aí E aí Se inscreva no canal.